Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, uma quarta-feira abençoada pra você, torcedor tricolor, você, torcedora tricolor, que todos os seus objetivos possam ser alcançados, não só hoje, como nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesse resto de ano, que tudo possa acontecer da melhor maneira para você, mãe de energias positivas, gentileza gera gentileza, seja uma pessoa melhor, educada, do bem, no dia a dia, faça o melhor pra você, mas também para o próximo. Meus amigos, no vídeo de hoje iremos trazer muitas novidades importantes, interessantes, sobre o nosso querido e amado Esporte Clube Bahia, sobre o CT, que deve ser construído, ao que tudo indica, na 29 de março, informação nova e importante do nosso parceiro Rafael Seixas, junto com o nosso parceiraço João Bahia, iremos falar também sobre o UFC Series, UFC Series Antiga, Florida Cup, ao que tudo indica, o Bahia deve participar da competição, deve fazer pré-temporada lá nos Estados Unidos, a gente vai esclarecer melhor esse assunto, e também iremos falar sobre o jogo contra o São Paulo, nosso próximo desafio dentro de casa, e tá confirmado, mais do que confirmado, esse jogo vai acontecer na área e na Fonte Nova, mesmo com a determinação da Confederação Brasileira de Futebol do Estádio, que vai comportar o jogo da seleção, ser entregue 20 dias antes do confronto. Iremos esclarecer cada um desses assuntos, só com notícias interessantes para o nosso Esporte Clube Bahia, em mais um conteúdo aqui no canal. Então é crucial que você deixe seu like para poder impulsionar esse vídeo. Clica muito no gostei, dá essa força para começar o dia daquele jeito. Fala nação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbássio na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três contatos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Está na sua tela, primeiro destaque, vamos ver ali a reta final da entrevista coletiva de Cauli, ele falou sobre o momento do Bahia, trouxe a sua percepção, trouxe a sua análise, eu acho que vale a pena a gente escutar. Nuno Krause, Cauli, o Bahia fez 15 pontos em 11 jogos nesse segundo turno. No primeiro turno, fez 21 nessa mesma sequência de partidas. O que é que explica, na sua opinião, essa queda de rendimento? É, como eu falei, o início foi muito bom, né? Talvez pouco a gente esperava o início tão positivo assim. E aí, no final do primeiro turno ali, a gente não conseguiu pontuar o esperado, mas, como eu falei, ainda tem essa reta final aí que a gente pode alcançar o nosso objetivo pontuando bastante. Então, esse que é o nosso objetivo, a gente vai focar nisso e talvez aí a gente iguala a campanha do primeiro turno ou até tenha a chance de fazer um segundo turno melhor. A penúltima pergunta, de Bia Jesus, Rafael Seix, Jair Sombaraoni e William Tales. Cauli, reta final de campeonato brasileiro, sabendo que o aproveitamento do Bahia fora de casa em relação aos jogos em Salvador cai cerca de 40%, né? Já são dois meses desde o último triunfo. Como é que vocês observam esses quatro jogos fora de casa que restam? E como mudar o panorama do time como visitante para que o grande objetivo da temporada seja alcançado? É, isso aí com certeza é um ponto que a gente sabe, né? E tenta melhorar, né? Esses jogos fora de casa aí. Mas, assim, eu vejo também como que agora, como não está tendo, o calendário está um pouco mais espaçoso, a gente vai ter mais descanso, né? Vai poder encarar esses jogos um pouco mais descansados. Então, eu acho que isso pesa muito também dessas viagens longas e quando o calendário está muito apertado. Pode ter sido um dos fatores porque a gente não conseguiu pontuar muito lá fora. E também, aqui é diferente, né? Com a nossa torcida. Com certeza, eu acho que a gente se sente bem na nossa casa, com a nossa torcida. E isso faz falta também fora, mesmo que a gente sempre está tendo bastante apoio também fora de casa. Mas, como eu falei, agora vai ter mais um... os jogos vão ser mais espaçados. Então, a gente vai focar bastante nisso e a gente está ciente que a gente tem que melhorar essa pontuação fora de casa. A última pergunta é de Vinícius Daniel. Arias e Caio Alexandre retornam na suspensão e ficam à disposição de Rogério para enfrentar o Vasco. Qual a importância de poder voltar a contar com esses dois titulares, na sua opinião? Ah, muito importante, né? Duas peças aí que vinham fazendo bons jogos, né? Sempre ajudando o grupo. Aí vai ser a decisão do treinador, né? Mas eu acho que é muito bom ter o grupo cheio de volta, né? Quando é sempre ruim ter um jogador suspenso. Então, principalmente, né? Dois jogadores aí que têm bastante qualidade e que vinham fazendo bons jogos, uma boa campanha. Então, é muito bom, né? Ter esses jogadores de volta e aí vai ser a decisão do Rogério quem vai jogar. Tá aí, rapaziada. Entrevista coletiva de Cauli Oliveira sobre esse momento do Esporte Clube Bahia, sobre os retornos e muito mais. Que ele faça um grande jogo contra o Vasco e aquele Cauli Prime que aparece hora ou outra ali possa ser um destaque na partida. Essa é a nossa torcida. E a gente vai trazer aqui agora um apanhado de informações muito importantes sobre o nosso Bahia e muito boas, tá? Todas as excelentes notícias. A primeira é uma confirmação oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol acerca do palco do jogo contra a equipe do São Paulo e também da data do horário desse confronto. Sim, o jogo do Bahia contra o São Paulo vai acontecer na Arena Futebol. Vai ser na terça-feira, dia 5 de novembro e vai se dar às 21h30. Também foi confirmado o jogo contra o Juventude fora de casa no sábado, dia 9h do 11h, às 19h, no Alfredo Jaconde. Dois jogos importantíssimos cruciais para o Bahia. Antes desses dois jogos, tem um jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Só para poder esclarecer, surgiu o boato aí de que, ao que tudo indica, o Bahia não iria jogar na Fonte Nova, de acordo com esse boato, por conta da necessidade de entregar o estádio para a Confederação Brasileira de Futebol 20 dias antes do jogo da seleção brasileira, para que toda a preparação seja feita, o gramado seja preservado e o jogo aconteça nas condições mais adequadas possíveis. Porém, entretanto, todavia, como aconteceu com Cuiabá e Coritiba, a exceção aparentemente virou regra. E agora o Bahia também vai poder jogar mesmo sem ser com 20 dias antes do jogo do dia 19 de novembro entre o Brasil e o Uruguai. Então está confirmado esse jogo na Fonte Nova, não precisa ter de cabeça, parar para pensar sobre as possibilidades de jogar em Feira de Santana, levantar a pauta de Barradão, que o lado de lá acabou se manifestando bastante sobre isso, acabou trazendo ali sua percepção sem o Bahia nem ter dito nada em relação a jogar em algum outro estádio, né? Então a gente já entende como é que funciona o método pelo lado de lá e tentar usar isso de alguma forma a seu favor, mas aparentemente não deu muito certo. E a gente vai falar sobre a antiga Florida Cup que o Bahia já jogou há alguns anos atrás, na gestão ainda de Marcelo Santana, agora a Florida Cup é chamada de FC Series. E olha só que interessante, partiu States, a nossa galera do FB Bahia City trouxe aí, a FC Series postou o escudo do Bahia no anúncio da próxima temporada da competição, antiga Florida Cup, no qual o Bahia participou em 2017. A competição funciona como uma pré-temporada e parece que vai estar cheia de brasileiros, devem ser 11 brasileiros aí ao todo, tá? O Bahia tem uma conexão forte hoje nos Estados Unidos, que é o New York City primo, digamos assim, do Bahia, né? E faz parte do mesmo conglomerado da MCO, o City Football Group, né? Pode ser que o Bahia junte útil, agradável e dessa vez venha a variar um pouco o local da sua pré-temporada, né? A temporada 2024 foi lá em Manchester e agora pode ser, né? Nos Estados Unidos vamos aguardar para ver aí a decisão. Por fim, mas não menos importante, na verdade a notícia mais importante desse nosso pontão do Clube de hoje é de apuração do nosso querido Rafael Seixas, com relação ao CT do Esporte Clube Bahia. Recebemos a informação de possível compra do terreno para a construção do CT do Bahia. Anteriormente, ventilado Orlando Gomes, onde não avançou por conta de questões burocráticas, o local da vez é a Avenida 29 de Março. As intermediações já começaram, as burocracias não parecem demasiadas e há uma grande possibilidade de acerto no negócio. Nosso querido João Bahia trouxe essa informação apurando em conjunto com o Rafael Seixas, tá? E essa informação é uma atualização, inclusive, do que ele trouxe recentemente sobre ser na Orlando Gomes, ali na região da Paralela. 29 de Março também fica ali próximo e é um local que ainda tem muito espaço para poder ser explorado. É um local muito interessante em termos de logística, localização, né? Para poder se articular, tanto funcionários quanto à imprensa, né? Então, tomara que as coisas realmente se desenvolvam por lá, que a construção inicie o quanto antes, para que o quanto antes esse CT possa ser entregue para o Esporte Clube Bahia, vai ser muito importante para a gente, tá? Bom, gente, é isso. A gente foi o nosso plantão protocolo de hoje. Gostou? Deixar muito like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?